Se você tem um Moto G52, no vídeo de hoje eu vou te passar algumas dicas que vão deixar ele ainda melhor para você estar utilizando. A gente sabe que o Moto G52 é um aparelho muito bom e pela faixa de preço dele, ele entrega muito, pagando bem pouco, né? Então vai deixando seu like, se inscreve no canal que é muito importante para você receber os próximos vídeos e comenta aí, depois que acabar esse vídeo, qual das dicas você achou mais útil para você e qual delas você colocaria nesse vídeo, tá? Só para a gente ter uma ideia e também ajudar todo mundo que vai assistir esse vídeo a descobrir mais e mais coisas sobre o seu G52. Então vamos para a primeira dica, que é uma dica simples, tá? Muitas pessoas já devem conhecer, mas a gente pode tirar print com três dedos, tá? Apenas encostando os três dedos na tela. Coloco três dedinhos aqui, ele já tira uma print, tem ali embaixo, três de novo, tira outra print. Só que tem uma coisa que é legal fazer caso você jogue no seu smartphone, tá? Muitas pessoas jogam e olha o que dá para a gente fazer, tá? Dentro do aplicativo Moto, esse aplicativinho aqui, você vai abrir ele, tá? Clica aqui em cima, clica em gestos e aqui em gestos você vai achar a captura de tela com três dedos. Clica nela. Aqui, a gente já habilitou, já está funcionando, beleza? Já está do nosso jeito. Só que você vai clicar em configurações aqui embaixo, tá vendo? Clicando aqui, você vai ver que tem exceções. Nós vamos abrir elas e a gente vai colocar um jogo, tá? Aqui está o PUBG, nós vamos vir e adicionar também o Call of Duty. Por que isso, tá? Porque dentro do game, você está lá doideira assim, nos dedos, né? Os dedos está doidão, formigando lá, jogando e pá. Se você relar três dedos na tela, ele vai tirar print no meio do jogo e vai acabar parando o jogo ali até a print ser finalizada. Então aí, vai atrapalhar seu game e pode ser que você perca a partida dependendo do que você esteja jogando, tá? Isso serve para qualquer jogo. Então entra aqui nas exceções, adiciona o seu game e aí sim, está funcionando bonitinho as capturas de tela com três dedos, tá bom? E eu quero saber de você, você já sabia disso? É uma dica que muitas pessoas já conhecem? Porque eu vejo que muitas pessoas hoje em dia ainda clica aqui, ó, botãozinho mais com power para tirar print, né? Ou é para baixo? Botãozinho menos, né? Com a print para tirar, ó. Funciona, mas dá mais trabalho. Comenta aí. A próxima dica é o seguinte, tá? Para você que curte um cineminha e gosta de usar o celular lá dentro, cara, dá para a gente ter uma função aqui que é interessante, tá? É o seguinte, aqui o que você vai fazer? Aqui na parte de cima, ó, você vai puxar duas vezes, tá? Aqui você vai jogar lá no final. Tá vendo que tem uma opção aqui escrito mais escuro? Eu já coloquei. Você vai clicar aqui nessa chavinha, ó, e ele vai estar aqui embaixo. Ele vai estar aqui, ó, mais escuro. Ele vai estar por aqui, ó. Aí você vai pegar ele e vai jogar ele para cima aqui, ó. Beleza? E aí você volta. Prontinho. Aí o que que isso aqui faz, tá? Quando você tiver com brilho no mínimo lá, ó, você pode clicar nele, é que ele vai ficar mais escuro ainda. Ô, louco. Mas foi transferir jogando uma imagem? Dando zoom. Aí, se você estiver dentro do cinema, você pode habilitar isso ou não, ó. Ele dá uma diminuída no brilho. Ainda nem tá no mínimo aqui. Se eu deixar no mínimo, acho que não dá nem para enxergar. Eu já não tô enxergando aqui de lado. Eu vou colocar no mínimo aqui. Tá no mínimo agora. Ô, esse enxerga. Ela tá enxergando aí, né? Ó, 100 e com. 100 e com. Então, habilitando ela, se você precisar mexer no cinema, você pode habilitar. Diminuir o brilho e habilita ela. Então, você não vai ficar igual aquele estilzão, né? Que pega o brilho no máximo, assim, liga na cara, assim, de todo mundo e fica lá, mexendo no WhatsApp, né? Já aconteceu muitas vezes comigo, cara. Muito. E bem embaixo de mim. E pra assistir o filme desse jeito. Já aconteceu com vocês, hein? Vamos pra próxima. A próxima, eu vou passar algumas coisas sobre a câmera, tá? Algumas coisas que eu gosto de habilitar e que deixam... Eu tenho que desabilitar o negócio aqui. E que deixam a câmera mais intuitiva na hora de usar, tá? É o seguinte. Aqui na câmera, você vai abrir ela, claro, né? Senão, não vai nem conseguir configurar. Dentro da câmera, você abre as configurações. E aqui nas configurações, você clica em configurações de captura. Essa opçãozinha aqui, ó. É a 1, 2, 3, 4. Clicou aqui. Eu curto fazer o quê? Eu tiro o som de captura, tá? Mesmo que o celular esteja não silencioso. Linhas de enquadramento eu habilito. E nível também eu habilito. Fazendo isso, ele vai colocar umas linhas. E tá vendo essa linha do centro, ó? Que ela fica ali, ó. Tá vendo que ela ficou azul? Quando ela fica azul, é porque tá reto. Então aí você pode tirar uma foto reta, ó. Alinhou. Pum, bateu a foto. Tá meio torto ainda aqui. Alinhou. Pum, tirou a foto. Caso você não esteja com a linha azul, é porque a imagem está torta, tá? E a gente tem a linha de enquadramento, que é aquelas linhas, né? Mais fininhas, não sei se vocês conseguem ver aí, ó. É umas linhas... Ah, aqui no preto, na minha camiseta, vocês conseguem ver melhor, tá vendo? Fica umas linhas menores. E aí isso ajuda bastante na hora de você tirar algumas fotos pra enquadrar todo mundo, pra deixar um ambiente mais alinhadinho. É algumas coisas que ajudam na hora de tirar fotografia e não atrapalha na imagem na hora que você vai tirar uma foto, beleza? Agora eu vou passar uma dica em relação à bateria, tá? Claro, se uma dessas funções você utiliza, que eu vou mostrar pra você, não desabilita. Mas caso você não liga, pode desabilitar que vai ajudar na bateria do seu aparelho. É o seguinte, ó. Aqui você entra nas configurações. E aqui nas configurações são dois locais. Olha, quer que eu clique pra otimizar a RAM? Eu não vou habilitar, não. Você habilita isso daí? Eu normalmente não habilito. Mas vamos lá. Aqui o que você vai fazer? Nós vamos entrar aqui em dispositivos conectados, preferências de conexão. E aqui você vai clicar em impressão. Tá vendo aqui? Beleza? Impressão. Serviço de impressão padrão, eu desabilito. É uma dica que eu dou. Se você não utiliza impressora principalmente, pode vir aqui e desabilitar. Voltou até a tela de configuração. Não é pra sumir não, não é pra sair não. Você vai descer até aqui em localização. E aqui em localização, eu gosto de vir aqui em serviço de localização. Busca por Wi-Fi, eu desabilito. E busca por Bluetooth, também desabilito. E por que eu faço isso? Porque o Bluetooth, normalmente, ele fica procurando a todo momento e o Wi-Fi também. E pelos testes que eu fiz, não muda nada na precisão do seu GPS e só fica gastando bateria. Às vezes você tá na rua com o Bluetooth ligado, conectado no seu relógio, ele tá ali só pesquisando, gastando bateria. E o Wi-Fi é a mesma coisa, tá? Então, se você não utiliza, desabilita. É uma função legal que vai ajudar na bateria do seu Moto G52. Já que eu tô falando de bateria, é uma coisa básica. Mas se você entrar aqui na bateria, ó, você pode vir em porcentagem e habilitar aqui em cima, tá vendo? Ele fica porcentagem aqui em cima, tá? É uma coisa básica, mas se você quiser habilitar, tá aí, pode fazer. Eu tenho que carregar esse celular, já tá com 22. A próxima dica é em relação à privacidade, tá? Caso você receba muita mensagem e não quer que os outros vejam e tudo mais, você precisa dar uma olhada nessa configuração aqui, ó. Entrando aqui, você vai clicar aqui em tela, tela de bloqueio. E aqui, ó, tá vendo a privacidade aqui em cima? Aqui tá pra ver todo o conteúdo da tela de bloqueio, sem desbloquear. Aqui, você pode colocar no meio aqui, que é o que eu utilizo. Mostrar conteúdo confidencial apenas se desbloqueado. Então, se tiver alguma notificação na tela de bloqueio, ele não vai mostrar. Desbloqueou, ele vai mostrar, tá? Isso daí é básico. E aí, você pode até mesmo adicionar um texto na tela de bloqueio. Isso aqui o pessoal usa muito pra... Se perder o smartphone, põe o e-mail, põe o telefone pra ligar. Mas é legal deixar também. Você pode colocar aqui, vamos por aqui, ó. Vou por Luano, ó. Lu... 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 Vai, agora eu vou bloquear ele. Olha lá embaixo, tá vendo aqui, ó. Aí fica, ó. Você pode pôr uma mensagem personalizada, pode pôr smartphone de... João, Diana... Você pode pôr o nome que você quiser, que fica legal. Você vai conseguir deixar ele personalizado do seu jeitinho. Dá pra pôr emoji também. E muitas pessoas gostam de personalizar essa parte da tela de bloqueio. Agora, vamos pra uma dica de produtividade, tá? Se você é uma pessoa que usa muito o smartphone e gosta de produtividade, você vai curtir isso aqui, ó. Aqui no aplicativo Moto, tá? Se você clicar lá em gestos, aqui em gestos, né? Que você já tá aqui, que eu mostrei no começo do vídeo. Você pode vir aqui, ó. Em deslizar para dividir a tela habilita, tá? Aqui ele tá ensinando, eu não vou querer que ensina. Eu só vou deixar habilitado aqui, concordo. Permitir. Beleza. Aí, o que que você pode fazer? Imagina que você tem uma planilha e você precisa fazer uma conta. Vamos supor que a minha planilha esteja no Google Chrome, tá? Vamos lá. Vou abrir o Google Chrome, continuar com a LTECH, sim. Beleza. Tô aqui no Google Chrome, minha planilha, e eu preciso de uma calculadora, tá? Então, eu vou lá, puxo o dedo de um lado pro outro e vou lá na minha calculadora aqui, ó. Calculadora. Beleza. Calculadora aberta. Planilha aberta na parte superior. E eu posso, dando uma olhadinha aqui e utilizar aqui o smartphone. 120, mais 99 de internet, mais 20 de água, mais 200 de não sei o quê. E você vai fazer as contas com a planilha aqui em cima. É bem legal. Mas, se você quiser uma dica pra multimídia, você pode, por exemplo, abrir o YouTube, tá? Você pode deixar o YouTube rodando uma música aqui, ó. Vou deixar aqui a música aqui, ó. Vou deixar ela aqui. Você faz o mesmo gesto, tá? E aí você pode, por exemplo, abrir o Google Chrome. E aí você pode vir aqui na Amazon e ficar procurando, por exemplo, um produto que você queira comprar. Você pode aumentar a tela, deixar um pouquinho maior aqui, ó. Você pode vir e ficar pesquisando. Pode assistir o meu vídeo na parte superior e ir dando uma pesquisada aqui, ó. Em produtos que você queira comprar, tá? Enquanto isso, tá rodando aqui e você pode. Se você não quiser mais, você arrasta pra cima, ele vai fechar o aplicativo, ó. E prontinho. É uma dica que eu curto utilizar e é uma função que muitos Androids têm e muitas pessoas nem sabem utilizar. Você já sabia dessa funcionalidade e que dá pra usar dessa forma que eu te mostrei? Comenta aí. E agora, tá na hora de deixar o Moto G52 do seu jeito, tá? Vamos sair aqui da Amazon, tá? Vou deixar o link na descrição se você não tiver o Moto G52 ainda. Mas aqui no aplicativo Moto, aqui na tela inicial, se você clicar nesses três risquinhos, a primeira opção é personalização. Se você clicar nela aqui, ó, a gente consegue personalizar muita coisa. O layout da tela inicial, como que você quer deixar, ó, com mais ícones, com menos ícones. Aqui você consegue alterar as fontes do sistema. Se você quiser uma fonte diferenciada, você pode mexer aqui. Se você quiser as cores do sistema diferente, você pode mexer por aqui. Então aqui você pode deixar de acordo com o seu papel de parede, por exemplo, tá? Você pode trocar os formatos dos ícones. Eles são quadradinhos, você pode vir e mudar eles da forma que você quiser. Temos sons. Sons você pode trocar aqui os toques, pode trocar as notificações, dá pra colocar a música. Tamanho de exibição. Caso você queira os ícones maiores, menores. Dá pra trocar o tamanho da fonte também, se você tem dificuldade pra leitura. E tema do sistema, que o pessoal gosta de deixar no tema escuro. Eu também gosto. Mas eu deixo no claro, pra ficar mais fácil de visualizar aí no vídeo pra vocês, tá? Porque até o tema claro é mais simples pra visualizar. Principalmente que eu tô dentro aqui das configurações, tá? E pra leituras, eu também gosto mais do tema claro. O tema escuro, ele me dá uma leve dor de cabeça quando eu leio muito. No tema escuro, acredito que é porque as linhas ficam, as letras, né? Elas ficam apenas brancas. Se acontece com você, não sei se é um problema que nós temos, mas comigo acontece. Agora vamos pra uma dica legal que eu gosto dos smartphones da Motorola. Que é isso aqui, o botão interativo, tá? Pra você habilitar ele. Aplicativo Moto também, tá? Praticamente muitas coisas que a Motorola atrás tá dentro aqui desse aplicativo. E aqui, você vai clicar em gestos. E aqui em gestos tem muita coisa. Se você quiser dar uma varrida depois aqui. Ó, botão interativo que é a primeira opção. Você clica em cima dele, ele vai te mostrar como funciona. Você pode abrir as configurações e escolher aqui, ó. Tocar duas vezes e escolher os aplicativos, tá? Basicamente, é o que? Se você clicar relar duas vezes rápido no sensor de digital, ó. Ele abre esse menuzinho lateral, você tá vendo? Ó. Relou duas vezes. Se não precisa apertar, ele já abre esse menu. Então você pode personalizar aqui, colocar uns aplicativos, colocar o que você quiser. Pra abrir aqui, ele tá pra tirar print, ó, na tela. Se você não quiser utilizar os três dedos. Aplicativo do YouTube, calculadora, coisas mais rápidas. E aqui tem o botãozinho até de configuração. Bem pequenininho, mas tem. Dá uma olhada ele ali, ó. Tá bem baixo ali, bem pequenininho, ó. Se você clicar, ele já abre as configurações pra você mexer. Então você pode adicionar aqui, além de aplicativos, ferramentas. Então você pode colocar e até contatos, tá? Os contatos eu acho que não vai ter nada, né? Porque eu não deixo meus contatos aqui. Mas você consegue alternar muita coisa, tá? Muito legal. E agora eu vou te passar uma coisa que eu acho interessante nos smartphones, que é o multivolume, tá? Se você já conhecia, comenta aí embaixo, porque eu não vejo muitas pessoas utilizando. Mas eu acho legal deixar habilitado, principalmente se você usa muito multimídia no smartphone, tá? Aqui o que você precisa fazer? Aqui nas configurações, você vai clicar em som e vibração aqui, ó. E aqui em som e vibração, você vai ver que aqui embaixo nós temos o multivolume, tá vendo? Aqui ele abre ele aqui e habilita. Ah, o que que ele faz? Ele vai separar o som do sistema dos aplicativos, tá? Aqui, ó, nós temos o som praticamente de tudo, né? Volume de alarme, toque, chamadas e mídia. A mídia seria os aplicativos e tá tudo unificado. Então, por exemplo, se eu abrir o YouTube aqui, ó, vou deixar a música rolando aqui, vamos lá. Música rolando, se eu clicar no volume, dá uma olhada, ó. Olha ali embaixo o símbolo do YouTube, tá vendo? Porque ele tá separado do sistema, então eu posso aumentar o som do sistema, tá? E deixar separadinho, tá? Volta aqui, meu querido. Ó, o volume de mídia, ó. Volta aqui. E aqui você pode clicar em reproduzir, ó. E você pode, por exemplo, pegar o aplicativo do YouTube e conectar ali numa caixa de som. Aqui, ó, parear novo dispositivo. Então eu posso vir aqui, conectar numa caixa de som e apenas o som do YouTube sai na caixa de som. O do meu celular continua funcionando normalmente aqui, saindo nele. Áudio de WhatsApp e tudo mais sai no smartphone e apenas o do YouTube sai na caixa de som. Isso dá pra fazer com o Spotify, dá pra fazer com todos os aplicativos. É bem bacana. Eu gosto dessa funcionalidade. Então se você curte esse tipo de coisa, é bacana você deixar habilitado. E um agora. Eu vou te passar uma dica que vai deixar ele mais rápido, tá? Você vai curtir bastante isso daqui. Só que se você ficou até aqui no final desse vídeo, comenta aí 0.5x. Tá? Pra mim saber que você ficou até aqui e que você curtiu todas essas dicas. E comenta aí qual delas você achou que dá um gás a mais no seu smartphone. Ou se gostou de todas, também comenta aí. Beleza? Vamos lá. O que que você vai fazer? Configurações. Vai entrar em sobre o telefone. E aqui em sobre o telefone, que número da versão. Ótima opção aqui, tá vendo? Clica várias vezes. Ele vai te pedir a senha do smartphone. Vai colocar. Colocou a senha do smartphone. Beleza. Ele vai habilitar o desenvolvedor. Agora, você vai voltar uma tela. Vai clicar em sistema. E aqui vai ter a opção do desenvolvedor. Aqui é a penúltima opção, tá vendo? E aí, o que que você vai fazer agora? Aqui, você vai desabilitar a atualização automática do sistema que tá aqui. E você vai vir aqui e vai encontrar essa opçãozinha aqui, ó. Escala da janela, transição e duração. Tá? Todas elas estão em 1x. Você vai colocar em 0.5x, tá? Todas elas. A velocidade da janela, ó. Ela fica muito mais ágil. Pra você abrir e alternar entre os aplicativos, fica muito mais rápido, tá? Por isso que eu sempre passo essa dica no final. Que é pra quem ficou no final do vídeo, vai ter essa dica aqui. Que muitos smartphones não trazem habilitado, tá? Olha a velocidade normal, ó. Bem mais devagarzinho, tá vendo? Bem mais lento. Então, na hora de você abrir um aplicativo, você sente que o smartphone fica mais rápido. E o Moto G52, ele tem um processamento legal. Então, ele acaba ficando mais rápido ainda. Os aplicativos não demoram pra abrir. Isso deixa ele mais ágil, tá? Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E até o próximo vídeo.